Estamos aqui na Febra Bantec 2024 com a Geodantas Red de Data Analytics da Embratel e com João Paulo Del Nego, que é gerente de vendas da Embratel, para falar sobre Open Gateway. Qual é o impacto do Open Gateway no mercado financeiro? O Open Gateway, só para lembrar, é uma padronização de APIs para que novos negócios possam ser feitos a partir dos dados anonimizados gerados pelas operadoras. A Geo, qual é o estágio hoje do Open Gateway no Brasil? Legal, então, o Open Gateway é uma iniciativa global, está sendo tracionado pela GSMA, então diversas operadoras do mundo todo têm APIs semelhantes, com o mesmo tipo de código, mesma forma de integração, mesma tecnologia, mesma segurança. No Brasil, hoje, nós temos três APIs já desenvolvidas, que é o Number Verification, que a gente faz uma verificação silenciosa de uma linha, o SimSwap, que a gente valida se uma linha foi trocada, um chip para um outro, e o Device Location, que a gente faz uma validação da localização usando a rede móvel da operadora. Então, essas são três APIs que já estão desenvolvidas e, atualmente, elas já estão sendo usadas por algumas empresas. Então, já são APIs produtivas e sendo utilizadas. Além disso, a gente tem conversado também com as outras empresas da indústria de telecom quais serão as próximas APIs. Então, a gente tem conversado com diversas APIs que hoje já existem, que estão mapeadas no site da GSMA. E tem três hoje que a gente está de olho, que é o Quality on Demand, que a gente está analisando, que você proveu uma qualidade de serviço para uma determinada linha. É o Que Know Your Customer, que você consegue entregar uma validação de dados de um determinado cliente. Então, se um telefone pertence a um determinado CPF, dados de nascimento, etc., para combater fraudes também. E o Device Status, que garante se uma linha está ligada e se ela está enroaming em determinadas situações. Então, essas são algumas APIs que a gente tem estudado e tudo vai depender muito, realmente, do mercado e qual é a demanda que o mercado está precisando. João Paulo, falando de mercado, você é gerente de vendas. Quem está procurando ter acesso a essas informações disponibilizadas pelos serviços que já estão à venda? Ana, o interessante é que essas APIs servem a vários mercados. Então, você pode ser utilizada pelo mercado financeiro, por bancos, instituições financeiras, pelo varejo, por empresas de cobrança. Então, a aplicabilidade delas é muito extensa. A maior procura que a gente tem tido, devido às primeiras APIs serem focadas em antifraude, é o mercado financeiro. Então, muita procura dos bancos, muita procura das empresas de meios de pagamento, que possam utilizar esses serviços para fazer a redução de fraude. Que é uma grande preocupação e onde, na América Latina, nós somos líderes em fraudes digitais. Então, as APIs se aplicam. As primeiras APIs, como a Gil comentou, a aplicabilidade maior é sempre antifraude. E aí, o mercado é muito extenso. Todo mundo que tem algum contato com cadastro de clientes, com operação, com transações financeiras, podem aplicar essas APIs dentro do seu processo para melhorar e ter tanto uma menos fricção para o usuário, ou seja, melhor experiência, quanto reduzir as fraudes. As APIs são seguras? Com certeza, as APIs são seguras. Todas as APIs são criptografadas, elas seguem todas as diretrizes de segurança que uma operadora, como um porte, como a Claro, exige. E como qualquer operadora no mundo também exigiria. Então, elas são 100% seguras, elas são criptografadas passivamente, elas passam por todo o processo de zero trust. Então, a gente só garante a disponibilidade dessa API para clientes que realmente estão aderentes, têm a chave de acesso e todas elas são 100% controladas. Quando a gente fala, Gilson, antes de passar para o João, da questão da anonimização dos dados, isso é uma preocupação, a gente sabe como é que é essa questão dentro do Open Gate. Sim, então, dentro do Open Gate, as APIs são sempre criptografadas passivamente. Então, o ambiente que esses dados estão, eles já são anonimizados e criptografados. Para você ter acesso a essa informação, você vai ter todo o processo de LGPD, que é o Privacy by Design que as operadoras desenvolvem. A informação só é aberta, só ela não é anonimizada, quando ela passa por um critério, que é um dado que vai ser para antifraude ou um dado para legítimo interesse. Então, só é nesse ambiente que um dado pode ser compartilhado. E mesmo assim, é importante frisar que esses dados nunca são abertos para o cliente. A gente faz uma validação do dado. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma informação, a gente devolve um sim ou não, um correto ou incorreto. Esse tipo de informação é que é passada hoje pelas APIs. O OpenGate, essas aplicações, elas vão desabrochar ao longo desse ano. Qual é a aplicação? O mercado financeiro, por exemplo, pede alguma API especial do OpenGate? Pede. A gente já, mesmo antes do OpenGate, a gente já tinha, claro, já tinha desenvolvido algumas APIs e outras operadoras também, mas no protocolo e não numa padronização global, como a Jo comentou. Então, já tem hoje o mercado que utilizam. O que eles estão fazendo? Migrando para o OpenGate, porque todo mundo quer utilizar as APIs globais, elas são mais inovadoras, tem um modelo mais, uma tecnologia mais jovem. E na questão de dentro da forma de utilização, é ao longo do tempo. São APIs novas, a gente está lançando cada vez mais novas APIs. Tem o tempo do mercado entender a aplicabilidade. Mudar um processo operacional, principalmente de fraude, não é de uma hora para outra. Você não consegue trocar o seu processo, a sua operação de fraude, num piscar de olhos. Então, você tem que construir, entender. Mas a gente já espera. Já tem vários hoje bancos utilizando nossas APIs. A expectativa é agora o segundo semestre, a gente aumentar essa demanda, aumentar a procura. E a gente realmente está em 2025, com várias instituições utilizando APIs. Não só essas existentes, como as novas que vão chegar. Mas sempre que o combate à fraude liderando? Primeiramente, são APIs com combate à fraude. Mas tem outras APIs do OpenGate, tem muita inovação, que não é só para fraude, mas para gaming, que são outras informações. Não é mais ligado a informações de cadastrais, mas sim a serviços da própria rede de telecomunicações, que podem apoiar games, por exemplo, serviços de drones, a ter uma operação melhor. E, Agil, só para a gente finalizar, como é a questão da mão de obra? Porque você, para trabalhar com dados, você tem que ter profissionais qualificados e a gente sabe que faltam profissionais, não só no Brasil, mas no mundo. Como é que vocês estão trabalhando nessa área? É, eu posso comentar que, pelo lado da Claro, em Bratel, hoje não falta profissional. A Claro já tem uma equipe bem grande, focada em dados, em ciência de dados, engenheiros de dados, que trabalham nos próprios assets da Claro. E, além disso, também a gente tem a HITS, que faz parte do grupo da América Móvel, que é um braço de tecnologia, de dados. Então, a HITS também, ela fornece bastante serviço para a gente e muita mão de obra também qualificada para dados, focada hoje no OpenGator.